O sapo cururu? Então vai. O sapo cururu Na beira do rio Trazendo o reino da mina Para o casamento Eu queria essa Por que você não cantou junto, então? E a do galinho, Lu? A três noites Que não durmo Vamos ver a dança do galinho A três noites Que não durmo Porque eu perdi O meu galinho Lala Capacitinha Lala Viu Lala Eu perdi Lávulo beijão Lala Como a criança Veja a brilhinha Lá, lá Pode acessar Lá, lá Abre o vínculo Lá, lá Ele faz pipi Pipi Ei! Viva! Muito bem!